O que é a Bahia? O que é a Bahia? Na sua chapa, a gente percebe que o secretário de saúde do estado sumiu da opinião pública, não se manifesta mais, não aparecem as redes sociais, é porque não tem resposta, não tem contra-argumento? Sem dúvida é um grande fracasso a gestão da saúde, eu diria que muitas vezes é até criminoso a forma como é colocada a saúde pública para os baianos, especialmente os baianos do interior, que não tem acesso à regulação, que ficam aí à mercê. O último caso foi inclusive denunciado no programa de José Ronaldo, uma pessoa que morreu após passar sete anos, sete anos, aguardando uma regulação. Então, de fato, é um fracasso a gestão da área da saúde. Eu tenho certeza que aqueles que querem providências urgentes, porque as vidas não podem esperar, estarão ao lado de José Ronaldo, porque ele, sem dúvida, poderá dar um novo ritmo que a Bahia precisa para a Bahia poder, não só orgulhar seus habitantes, mas poder falar mais alto no cenário nacional. Está circulando material gráfico no interior do Estado, principalmente, que coloca a figura do ex-presidente Lula como candidato da chapa e Haddad como vice. É mais uma fraude eleitoral que se utiliza, desobedecendo as regras democráticas e justamente tentando se burlar tudo que a justiça tem colocado. Então, cada vez mais materiais, inclusive, muitas vezes apócrifos, tanto quanto esse tipo de material, muitas vezes, se depara também no interior com xingamentos, com invalidação, justamente, querendo manchar a reputação, como ocorreu recentemente com o irmão Lázaro, que tentaram justamente denegrir a sua imagem. E ele conseguiu, na justiça, que a chapa não fizesse mais esse tipo de agressão sobre a sua imagem. Então, é dessa forma, jogando abaixo da cintura, sem respeitar os trâmites burocráticos, que, infelizmente, o PT utiliza ludibriando, muitas vezes, a população, enganando e, cada vez mais, decepcionando toda a Bahia.